Bom dia aí galera, estou aqui com um módulo, um módulo de rebatimento de retrovisor, e meu carro é uma SW4 2010, eu creio que essa dica aí, ela serve para 2008, 2007, 2009, 2011, então pessoal, eu comprei esse aqui pelo Mercado Livre, dessa marca Turi, e parece fácil né, aqui ó, vem esse aqui, e vem aqui a esquema de ligação, parece muito fácil, mas na hora de fazer, a gente encontra algumas dificuldades né, a dificuldade é esses três fiozinhos aqui ó, aí vem isso aqui, mas isso aqui, eu estudando, eu pude ver que isso aqui não vai ter necessidade, porque esse fio aqui, laranja, ele já é alimentado, eu procurei muito no Youtube, alguém que ensinasse a instalar isso aqui, eu vou ensinar vocês como instalar, vou tentar ensinar bem direitinho, para vocês fazerem no carro de vocês, para que, isso aqui, isso aqui só serve para o rebatimento do vidro, tá pessoal, não serve para, para subir o vidro não, eu subi o vidro, meu carro já tem, eu comprei simplesmente para rebater os vidros né, abri e fechar os vidros, lembrando que só funciona, o carro que tem esse botãozinho aqui ó, que ele já é o rebatimento do vidro, tá certo pessoal, não está funcionando porque a chave está desligada, está fora da ignição, então ó, eu vou ensinar vocês aqui, tentar ensinar vocês aqui, como é que liga ó, tem esse fio aqui, o vermelho, que é o positivo né, que ele vem com, ele vem com um fusívelzinho aqui de, acho que é de 10, de 10 amperes né, para proteger aí, tem aqui um, um, um jumpzinho aqui ó, esse jumpzinho aqui, deixa ele aqui, que depois eu vou dizer a vocês, o, o para que serve, eu vou pedir aqui a, a minha esposa aqui, para me ajudar nessa, nessa configuração, olha só, vamos lá, vamos lá, primeiro a gente vai tirar esse fio aqui, com cuidadozinho, está vendo isso aqui ó, isso aqui, isso aqui é a parte do, do, da chavezinha, tem que ter essa chavezinha, como eu falei né, a gente primeiro desconecta isso aqui, está vendo ele, saiu esse aqui ó, então é o seguinte, primeiro de tudo, a gente pegar o fio vermelho, vou ensinar vocês do zero ó, do zero, está vendo o fiozinho vermelho aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, fiozinho vermelho, onde passa pelo, pelo fusível ó, então a gente passa ele por aqui ó, eu já tirei essa capa daqui ó, eu já tirei essa capa que fica aqui, que é a capa do fusível, eu já tirei essa capa daqui ó, que é a capa do fusível, então, eu vou repassar esse, esse fio vermelho, dá para filmar aí, para cá ó, certo, esse fio vermelho vem para cá, então pessoal ó, eu descobri essa chave aqui ó, deixa eu ver se dá para mostrar aqui a vocês, essa chave aqui ó, esse conector aqui ó, tem um fio grosso aqui ó, um fio vermelho grosso, esse fio aqui, ele tem, esse fio aqui ó, ele tem 12 volts constante, então, esse fio vermelho aqui que vem do módulo, ele precisa de um, de 12 volts constante, tá pessoal, então eu vou, eu vou desencaixar aqui ó, para vocês verem, segura aqui essa posição, eu vou encaixar aqui para vocês verem, olha, como eu sei que o fio vermelho é esse aqui ó, certo, eu vou colocar esse fio aqui dentro, eu vou mostrar aqui a vocês, mas vocês fazem direito na, aí com vocês tá, eu vou botar aqui ó, a gente precisa de uma alimentação constante de 12, tá vendo aqui, eu vou colocar aqui, aí eu vou colocar de volta, encaixar lá ó, tá vendo aí, pronto, encaixei, então a primeira, primeira fase, lembrando também pessoal, que é bom vocês terem um montímetro desse aqui ó, digital, para vocês me indicam se realmente está funcionando, segura aqui, olha aqui ó, como esse fio vem de lá, deixa eu ligar aqui o montímetro aqui ó, estão vendo aí que está dando aí a volta já, de um lado, de um lado e do outro, então está dando 12, porque ele está alterado aqui, então a primeira, a primeira parte a gente já fez né, colocou, colocou esta alimentação aqui ó, tá vendo, fio vermelho, alimentado que é o fusível, já está na bateria, então o nosso módulo, ele já está, ele já está alimentado com o fio positivo né, que é o, o 12 volts constante da bateria, o nosso próximo passo, é a gente ligar 3 agora que tem ó, nós temos 3 fios, para ser ligado, no manual, no manual aqui ó, aqui embaixo, embaixo, está vendo que tem a seta, a gente precisa de um sinal da seta, que é o branco com preto, que é esse aqui ó, certo, vá acompanhando aí, que não tem como dar errado não, tá pessoal, isso aqui ó, é o branquinho com a listinha preta, está vendo, então a gente precisa de um pulso, da seta, da seta para qualquer lado, então, o branco, então pessoal, aqui ó, ali em cima, eu achei esse relé aqui ó, esse relé aqui ó, como eu descobri que esse relé é o relé da seta, é que eu liguei aqui o, eu liguei aqui o, o alerta, e eu vi que ele fica se batendo aqui ó, fica estralando né, então eu sei que isso aqui faz parte da, do sistema de seta, né, fica estralando aqui ó, vá acompanhando que vocês não vão errar, olha, nós temos que procurar qual desses, qual desses fios aqui, ele imite um sinal de 12, por aqui por favor, aqui nesse cantinho, então, olha, eu pude ver aqui ó, que esse primeiro aqui, mostra ali o, ali o, o montinho, está meio, está descarregando ó, pessoal, mas está vendo que ele está dando, ele está dando uns pulsos ó, porque ele está descarregando meu montinho, mas está dando pulsos, então a gente precisa pegar esse aqui, filma aqui em cima, olha aqui, esse primeiro ó, dá para ver? deixa eu ver então pessoal, vamos pegar aqui esse primeiro ó, ele não tem não tem aquele negócio não, de lá na perna pronto, então vamos lá, vou desligar aqui para pegar então é, desconecta isso aqui, certo? isso aqui é o, é o relé, de alerta, de pisca, sei lá, eu não entendo muito isso aqui não pessoal, mas eu aprendi, tá? isso aqui eu aprendi só, eu vou ligar aqui para vocês, mas vocês fazem direitinho na casa de vocês, vou, estou só ensinando aqui ó, então ó, como eu descobri, ó, que esse primeiro pino aqui ó, é o pino que tem, é o pino que tem, que tem, é, sinal de seta né, que a gente está precisando, então eu vou colocar aqui, depois vocês colocam direitinho, aí eu venho aqui ó, vendo que eu coloquei, agora eu vou colocar aqui de volta, certo? pronto, segunda a gente já fez né, então agora está faltando agora só dois ó, verde e amarelo, verde e amarelo, para a gente concluir a instalação, aqui tá, tem que desmontar essa parte aqui da porta, tá? tem que desmontar essa parte aqui da porta, a gente precisa, a gente precisa, é, saber, qual desses fios aqui, é, é o da parte, parte da, da trava, né, da trava elétrica, fecha e abre, que a gente precisa dos dois sinais, então ó, aqui eu não vou mexer, porque é longe, eu diria aqui só para vocês verem, mas aqui ó, mas aqui eu já descasquei, tá vendo? Nós tem um aqui, e tem outro aqui ó, no meu, no meu, eu, eu reconheci, deixa eu ver se eu boto aqui, para vocês verem, ah, meu montinho descarregou, mas vamos lá, no meu aqui ó, é esse azul, com a listra amarela, certo? E esse outro azul aqui ó, o que vocês fazem? Coloca um multímetro, aterra o multímetro digital, na aterramento do carro aqui, e o outro você coloca aqui, e aperta esse botão ó, certo? Você vai encontrar um pulso, de fecha, e um pulso de abre, aqui ó, vendo? Esses dois aqui ó, esses dois aqui, foi o que eu encontrei, o azul com o amarelo, e o azul, então vamos lá, então a gente pega aqui ó, o verde, liga nesse aqui, certo? Os dois que faltam né, do módulo, liga esse aqui, eu vou ligar aqui, só para vocês verem, aí depois eu vou fazer a instalação, bem organizada, e o amarelo, a gente liga nesse outro, ele tem um pulso de trava, e o outro tem um pulso de destrava, entendeu? Pronto, a parte da ligação, que me incomodava, era isso aqui, agora aqui ó, nós temos um macho, e nós temos uma fêmea, isso aqui já é exclusivo, desse tipo de carro, dessa caminhonete, então ó, como vem, e a gente, isso aqui é o original, isso aqui é o original, isso aqui é conectado aqui ó, né, a gente teve que tirar, o original, então vem isso aqui né, como todos já sabem ó, para a gente fazer a adaptação aqui ó, certo? e esse outro, a gente colocou o original, aqui, pode ver que o retrovisor, ela deu uma, uma puxada aí, então pessoal, é, vamos fazer o teste, agora de última hora, a gente não, a ligação é essa, aqui ó, como vocês podem ver aqui ó, eu tirei, esse parafuso, para na hora de eu travar e destravar, o carro não ter que alarmar, então eu tirei, para não ficar fazendo aquele, aquele barulhozinho né, quando a gente coloca, eu tirei isso aqui, só para a gente fazer os testes, depois eu coloco, para a gente poder, travar e destravar, com a porta aberta, então vamos lá, se eu destravar o carro, pronto, vou travar, o retrovisor fechou, abriu, destravei, o retrovisor, encolheu, então no caso, é, essa, esses dois fios aqui, eles estão inversos, tá pessoal, vou fazer aqui, tudo aqui direitinho, que é para vocês entenderem, então vamos pegar o verde, vamos pegar o verde, vamos colocar nesse outro, certo, o verde vamos colocar nesse aqui, e o amarelo, estava, estava inverso né, e vamos colocar nesse aqui, vamos testar agora, olha lá, então a gente está simulando, que o carro, está aberto né, agora eu vou travar, vocês podem ver, que o retrovisor, abate, aí vou destravar, o retrovisor, abre para vocês, está vendo que, é simples, é simples, mas ao mesmo tempo, é complicado, o segredo, está nesses dois, nesses três fios aqui, que é a trava, o motor das travas elétricas, e a seta, que ele precisa desse sinal, então pessoal, esse é um, um vídeo, que eu quis fazer para vocês, que eu não encontrei, talvez, é, talvez funcione, em vários modelos, da Hilux, vários anos aí, acho que talvez, de, dois mil e cinco, até dois mil e onze, aí, você, comprando aí, esse, esse módulozinho, você consegue fazer isso, está bem, funcionando, destravando, retrovisor levantando, travando, retrovisor, batendo, esse é o vídeo, que eu queria passar, para vocês hoje, e, tenha um bom dia, para todos.